Pegadinha do Muzão Pegadinha do Muzão Pegadinha do Muzão Pegadinha do Muzão Casca de ferida, pai, eu vou mais tarde eu levo aí então, porque... Traga, vem aqui, porque aí eu faço um serviço no carro e faço em você, tá velho Casca de ferida Aí vai pra bosta, seu Brasil, vai atrás da bosta Alcina o Carlos Alô, Carlos Alô Caiu aqui a ligação, Carlos Caiu, caiu, rapaz, eu vou acelerar, eu não quero acelerar Mas, rapaz, o que tu tá querendo, rapaz Não, rapaz, porque é o seguinte, cara... Mas tu, tu, só, tu tem medo, tu tem medo de morrer, não Não, rapaz, sabe o que é, porque essa cebolinha que cê tá dizendo do problema do carro É aquela cebola roxa, é, que tem no supermercado Que cebola roxa, rapaz Casca de ferida Vai pra bosta, seu verda Você é beijo, rapaz Casca de ferida Homem, homem, me diga onde é que cê tá pra eu ir aí pra fazer um serviço Aí cê vai ver a ferida que eu vou fazer em você Rapaz, porque... Vou fazer a ferida do seu bucho, eu arrumo seus fatos Seu fatos, seu bosta Casca de ferida, é porque, rapaz, desse jeito, esse é o serviço que não presta, não Porque tá esquentando do problema Não presta o quê? Quem não presta é você, seu merda Casca de ferida Ai, tu vai no c***, seu madrula Seu telefonador pra cá, eu vou saber onde é que você tá Eu vou buscar lá onde cê tiver Vou buscar onde cê tiver E vou lhe fazer um serviço bom pra cê ver Que é beijo, rapaz Deixa eu trabalhar aqui, rapaz Eu vou aí, viu, casca de ferida Pois venha Venha pra eu fazer o serviço de você Eu agente seu carro e agente você Agora, ei, casca de ferida, agora não entra dentro do carro, não Porque tu tem essas feridas velhas na perna aí Eu tenho ferida na perna o quê? Vem aqui pra cê ver que eu vou fazer Cê lamber a perna aqui pra ver Vê se tem ferida aqui, seu bosta Eu vou levar aquele spray azul mata-bicheira Pra botar aí, sabe? Mata-bicheira, cê bota e dá naquele lugarzinho Cê é certo, né? Cê bota naquele lugarzinho Casca de ferida? Ah, casca de ferida do quê, filha da p***? Não, rapaz, porque a gente fica melando no banco Aí fica ruim, rapaz Pô, fica reclamando a casca de ferida Ela é sua bunda Casca de ferida, rapaz Ela é sua bunda, seu c***, seu bosta Casca de ferida? Pai, pá, merda, casca de ferida, o quê, seu bosta? Me respeite que eu sou homem direito Sou homem de bem Trabalhador não sou você não, seu bosta Seu merda Vem aqui, vem aqui, vem aqui Pra eu resolver um negócio com você, vem Que eu vou ajeitar seu carro bem direitinho Eu vou enfiar seu carro na, na, no c*** Pra sair na boca Casca de ferida Casca de ferida o quê, mais dola? Vai, tá chamando aí de novo Alô 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 Casca de ferida Casca de ferida Mas rapaz, eu vou acertar em novo, seu bosta Vai, porque caiu aqui Caiu o quê? Olha Você fique pra aí, pelo amor de Deus Olha, eu não descolhamei muito aqui Porque tinha duas mulheres que vieram buscar o carro dela Que tá ajeitando O senhor já varetou esse radiador? Eu vareteu o seu c*** Seu filho de rapaz Casca de ferida? Eu vareteu o seu c*** Tem, tem vareta Não, 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 não Deu as vareta todas Eu botei minha c*** Seu c*** Seu, seu filho de rapaz Você é besta, rapaz Casca de ferida? Casca de ferida Eu, 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 você e a família É todo isso, seu filho da c*** Alô? Casca de ferida Eu tô só ligando pra dizer que eu não vou mais ver o carro aí, não Ah, pai, você de novo Ah, pai, traga o carro aqui, pelo amor de Deus Eu não lhe cobro nem o custão, não E eu? Traga essa porra desse carro aqui Eu levo Traga aqui, eu não vou lhe cobrar não Olha, eu faço o motor, eu faço o que você quiser dele Agora você vem lá com o carro Não mande não Traga o carro Venha você com o carro Que eu vou ajeitar seu carro E vou ajeitar você Ai, se esquentar Eu vou fazer você cagar pela boca, seu merda Se esquentar de novo esse radiador Eu vou mandar você beber a água, viu? Casca de ferida Ô, seu, eu faço é você beber a água do radiador Que eu entroge e mete o radiador no seu c*** Seu bosta Eu quero negócio contra você, rapaz Isso não tá melhor, não? Melhor de que, rapaz? Você não botou remédio, não? Remédio em que, rapaz? Não, casca de ferida Mas, rapaz, rapaz Eu já tô sabendo quem você é, seu filho da p*** Casca de ferida? Se, ah, rapaz, você de novo, rapaz Naquele dia eu quase marcho ao hospital Agora eu vou dizer um negócio Você tá bem perto de eu lhe pegar Eu já conversei aqui, andei sabendo Já me disseram do seu endereço Você mora ali perto da praia do futuro Num prédio lá E eu já fiz campana lá pra lhe pegar Agora você parece que tá sabendo E já disse ao vigia lá do prédio Que, pra não dizer que você mora lá Ei, casca de ferida Agora eu vou, eu vou ficar esperando Quando você, eu vou perguntar lá A gente que lhe conheça Pra quando você chegar lá Que você entrar E eu lhe ver Você vai levar uma pisa Como o Cezu que ela levou na sua vida Rapaz, é rumão É rumão Cheio de casca de ferida É rumão que tá falando, casca de ferida É você mesmo, seu filho da p*** Que você já telefonou aquele dia pra mim Enchei meu saco Não, eu liguei pra ver Se você não queria um mestreolato Pra passar na casca de ferida Pra passar no r*** Do céu rápido Do seu p*** Do seu m*** Casca de ferida Pera aí Filho da p*** Aí também já é demais Demais O que é demais É você Olha, eu vou te pegar É o filho da p*** Casca de ferida Pera aí Eu ligo pra lhe dar um remédio Você fica com o fato Homem vai Casca de ferida É o p*** Tá mais, seu b*** Seu filho da p*** Seu arrompado Todo Fafato Se eu te pegar Eu te arrompo Casca de ferida Aí fica É seu p*** Quando eu pegar Seu b*** Pera aí Casca de ferida Seu filho da p*** Eu vou te Olha, eu te pegar Você Calma aí na vida Tu vai ser homem Eu vou arrancar Essa b*** Sua E enfiar no p*** Ei, pera aí É o rumão Que tá falando Casca de ferida Eu sou o primo do Jorge Você acabou O monza dele Acabei monza Daquele Fala da p*** Aquele filho da p*** Não bota Ele se ele passar Na minha porta Agora Eu, eu Aí eu quebro O monza dele Então eu diria Aquele filho da p*** Foi gritar meu telefone Pra você Fazer essa escolha Vassal Não, rapaz Eu ia mandar pra você Um emplachabial Mercurio Chrome Negócio Casca de ferida É, eu vou botar um emplachabial Pra tapar seu p*** Porque se eu pegar Eu vou arrombar ele Seu bai tola Casca de ferida Vai tomar do p*** Vamá Pegadinha do muçom Não, rapaz Sabe o que é? Sim Você, né Eu digo mesmo Pra dizer Você não é o furunco, né Que furunco, seu porra Furunco Tá no r*** Da sua mãe Furunco? Filha da p*** Furunco? Caralho Que furunco Já se fala Você sabe onde é, né Furunco? Olha, eu não vou mais dizer Mais nada não Que é furunco Só se fala Da sua mãe Caralho, safado Furunco? Filha da p*** Furunco Olha, eu vou desligar Essa m*** Furunco? Olha, tu pega A frente desse teu carro, véi Tu saca ele no c*** Tu passa um pouquinho De graxa Pra ver se a linha Tá melhor Seu porra Ei, peraí, rapaz Furunco Furunco é o c*** Da mãe, seu filha da p*** Ó, oficina São Jorge Boa tarde Jorge, a ligação caiu aqui Caiu foi meu c*** Em sua boca Seu filha da p*** Que isso, furunco Furunco? Furunco é o c*** Da mãe Furunco? Olha, eu quero saber Onde é que você tá Seu c*** Que eu quero É reventar tua cara Seu cachorro Rapaz, eu tô aqui em Recife Rapaz Eu só queria saber O ponto que eu deixar Essa merda todinha aqui Eu ia ir agora Pra fazer o que? Pra fazer o que? Eu ia arrebentar sua cara Que isso, rapaz Respeita a polícia, rapaz Caramba safado Olha, eu já tenho mais O que fazer Eu não tenho Eu já tenho o que fazer Eu não posso estar ouvindo Merda dos outros, não Rapaz, mas Pelo menos Vem aqui Pra gente conversar Então eu vou aí Eu só queria saber Onde é que você tá Que eu ia pegar o macaco Esse macaco Levanta a cara Isso é todo No seu c*** Seu filho uma égua Que isso? Para aí, furunco Seu filha da c*** Eu quero saber O que eu faço O que eu deixo O telefone pra você Esse seu furunco É aquele Aquele que tem o olhinho, é? Seu desgraçado Eu já tenho mais o que fazer Eu não tô aqui Pra ficar escutando merda, não Furunco? Olha Você sabe onde é que tá o furunco? Hum No c*** E sua mãe Seu desgraçado Furunco? Furunco é meu c*** E não ligue mais pra cá, não Filha da c*** Alô? Alô, Jorge? Você de novo, rapaz? Eu tenho o que fazer, rapaz Eu não posso estar aqui Só atendendo o telefone Num cabra safado De sua marca, não Não, rapaz Pera aí Eu tenho o link pra fazer um serviço Pra você ganhar dinheiro Você fica me esculambando, rapaz? Mas rapaz, você vem com um negócio De putaria pra cima de mim, rapaz Ei, pera aí, furunco Furunco é uma p*** Que pariu Filha da p*** Ei, pera aí, rapaz Nós ainda somos primo Eu sou primo De um cabra safado Da sua laia Seu safado Vai te lascar Um momentozinho Jogê Telefone pra você Alô Alô, Jorge? É ele? Rapaz, tudo bom? Quem é? Hein? Quem é que tá falando? É Petrone, eu sou filho de Zé Velo Rapaz, é você de novo, rapaz Rapaz, até eu liguei daquela vez Você disse que não dá pra botar os bancos Eu achei os bancos originais Do Fito 147 Mas rapaz, é você de novo, é? Ei, dá pra botar Dá, Jorge, o banco Tá Dá pra botar no seu c*** Ei, pera aí, rapaz Eu tenho um para-choque E fiz todos no seu c*** Ei, Furunco Furunco Furunco, Furunco Tá no c*** da tua mãe Filha da p*** Furunco? Mas Furunco Você, rapaz Fica ligando pra casa Eu já tenho mais o que fazer, rapaz Ei, Furunco Aí fica difícil Porque pelo menos Faça aí um menos Eu faço um menos Mas eu sei o negócio Eu vou fazer um menos Aonde? Filha da p*** Aonde? Eu ficava safado Vai não ter o que fazer A gente tá aqui ocupado Fica ligando pra gente Não, rapaz Foi o primo do bajoca O Zé Bicudo Que deu seu telefone Eu liguei Você fica me tratando Com ignorância, Furunco Ih, Furunco Furunco Tá no c*** da tua mãe Filha da p*** Ei, Furunco Furunco, rapaz É meu c*** Eu não ligo mais Pô c*** desse telefone Não, seu p*** Ó a oficina, seu Jorge Boa tarde Ei, Furunco A ligação caiu aqui, hein Furunco A ligação caiu o que Seu filha da p*** Furunco Tá no c*** da tua mãe Seu c*** safado Ei, peraí Furunco A ligação caiu, rapaz Caiu foi minha p*** P*** em tua cabeça, seu p*** Ei, rapaz Não dá pra conversar não Viu, Furunco É mesmo não C*** safado da sua marca Não dá pra conversar mesmo não Aí é difícil É difícil mesmo P***, tu é doido pra te pegar Eu só quero saber Onde é que você bora Que eu quero te pegar em casa Rapaz, eu sou o filho do Zé Vela Rapaz, tem consideração? Zé, 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 Zé É um p*** do meu Rapaz, pelo menos Tem consideração, papai? Rapaz, você é filho Eu sou filho do buc*** Mas eu não sei Eu sei quem é seu pai, rapaz Rapaz, nós somos primo Primo é um c*** Será que eu tenho um primo Cachorro de sua mãe Igual a você? Rapaz, respeita É por isso que eu digo Ninguém pode confiar em família não Precisa de uma coisa aí Não tem É mesmo Tem família mais cachorro Do que o outro, sabe? Ei, Furunco Peraí, rapaz Furunco é um c*** Da mãe Filha da p*** Ah, rapaz Não tem consideração De conversar com você não Tem mesmo não C*** safado A sua bitona Não tem mesmo não Ei, Furunco Rapaz Ajeite meu carro Deixa eu ser um mecânico Véi fuleira Vai tomar no c*** Seu p*** 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 Pegadinha do Luzão Isso, então até mesmo assim Com medo de De como orelhão É aqui no posto Você tá pensando Que é agente aqui do posto Sabe? Uhum Ou é porque Agente aqui Não tem como controlar Todo mundo É, que liga, né? Uhum Mas o senhor Mas você fique tranquilo aí, viu? Que a gente qualquer coisa Tá bom Pois tá certo Pois olha Muito obrigado Seu Chico Butico O quê? Alô? Alô? Seu Chico Butico? Chico Butico É você, filho de r***** Tá ligando Seu filha da p*** Dono de posto Qual é o posto? Qual é? Onde é que fica o posto? Aqui é Alvorada Alô? Alô? Ei, peraí Seu Chico Butico Chico Butico Um c*** Seu filho de r***** Foi o pessoal Que ligou aqui Seu Chico Butico E aí, você fica chamando Seu sem vergonha Você era dono de posto? Rapaz, eu sou flanelinha Vai tomar no c*** P*** 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 Não é lá me calta Para o close P*** 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 Não é uma p*** P*** Obrigado Eu não sei se eu me ensinou P*** Foi um ligador O bicho é bruto Vai pegar Liga aí É Tadeu A p*** Chico Butico Pode ser que a ligação caiu P*** 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 Tu sabe meu nome não Filho de rap*** Tu lá foi dono de posto C*** E qual é teu nome? Que tu não disse teu nome Qual é teu nome? Hein? Qual é teu nome? É Aristide Aristide? Aristide Me diga seu nome Hein? Qual é teu nome? Eu digo Diga Rapaz, eu acho que eu Não sei se eu digo Diga Mas o senhor não sabe não Não sei seu nome não Ainda bem que o senhor não sabe Me dê Não, não Meu nome é Jarbas Jarbas? Vasconcelos Vai tomar no c*** Ei, peraí rapaz Tu respeite a polícia Polícia? Olha, filho de rap*** Ei, Chico Botico Chico Botico Vai tomar no c*** Filho da c*** Filho de rap*** Ei, o menino que chegou aqui Que ligou Ligou pro senhor Tá aqui Tome esse filho de rap*** Agora Tá dizendo um negócio pro senhor É, Chico Botico Chico Botico É o botico da sua mãe Seu filho da c*** Filho de cachorra P*** 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 Alô Chico Botico Vai tomar no c*** Corno Filho de rap*** Dono de posto Eu vou aí pegar a mangueira do posto E empurrar todo ele no teu c*** Filho de rap*** Chico Botico Mano c*** Porra Para de ligar pra cá Filho de rap*** Filho da c*** Para tomar no c*** Ei, para com isso Senhor Chico Botico Chico Botico Chico Botico é um c*** C*** Corno Filho da c*** Ei, ei, ei Peraí Chico Botico Filho de rap*** Seu nome é Chico Botico Ou é Francisco Botico Filho da c*** Seu filho de rap*** Ei, pare com isso Chico Botico Filho de rap*** Filho da c*** Nossa, gente Tu trabalha não Filho de rap*** Não faz nada não É corno Atenção Chico Botico Como por essa gerência? Oi, vai se c*** Seu corno Sem vergonha Filho da c*** Corno Pegadinha do musão É, minha coisa É Márcio Márcio Como é? Márcio Fernandes Não, mas a Luiz Me deu o seu telefone É Márcio Márcio Fernandes Não, meu Deus É A pitoquinha de arroz É E a p*** que pariu também, viado É Não é p*** Não é p*** que pariu Que fazia de rap*** Que desse nome, porra Não é p*** que pariu É, é a p*** que pariu Vai te p*** Não, porra Para com isso, rap*** Ele vai ver no bicho É bom assim Quando acaba carregado Não precisa nem eu falar Eu acabo me escolhendo Márcio, pitoquinha de arroz Que o bicho tem a Milona pequena Alô É, pitoquinha de arroz Caiu Pitoquinha de arroz Tu vai ver, viado Quando eu chegar aí, viado Olha, eu já sei O que que tá fazendo Essa porra, viu Viu, c*** É, pitoquinha Vou pegar o fila da p*** Que tá dizendo Esse nome aí Quem é tu, Fani? Quem é tu, hein, porra Me diz logo, vai P***, safado Viado, frango É, para com isso Você fica armando Fica armando P***, quem foi que mandou dizer Essa porra, hein, bicho Vem Foi bem lindo Foi Não Eu sei o que é o que eu vou fazer Viu Ele escutou a cachorrada Vai lá Vai, p***, vai, p*** Vai, p***, toma no c*** Vai lá, vai, tchau Na pitoquinha Eu não vim aqui Ó, p***, não fica ligando, não Minha família é crente Eu não posso te chamar Palavão, não Viu, c*** P***, eu vou P***, sai daí, não Viu, c*** Eu vou aqui Só pro meio da rua Quem foi que disse Essa porra, hein, c*** P***, hein Pitoquinha de arroz Vai, p***, porra Viado, safado Frango Puto Quem foi que disse isso, hein, viado Vai, p***, vai, p*** Vai, me diz, me diz Talvez eu não vou P***, que é a alma Diz, fila da p*** Eu digo Vai, fala mesmo, p*** Viado, safado, puto, safado Eu digo Porra, porra Porque tu não vai tomar Num c***, frango Eu digo Porra Eu posso dizer Diga, diga, seu porra Diga, diga Diga, puto, safado Diga, cabra, safado Pitoquinha de arroz É a p***, pariu Viu Deixa Olha, tu vem Marca uma hora Pra gente ficar junto Tu vai ver o tamanho dela Se vai dar p*** Deixa eu dizer Viu, diga Porra, não P***, safado Diga Não, p***, não Seu porra Eu digo mesmo É um viado Tu pega as horas Porque eu tô na rua Ainda bem, visse, porra Preço, safado Eu digo Tá pensando o que, porra C*** É bom você ver Pessoalmente Que tamanho é essa porra Pra você ver Seu porra Eu digo mesmo Diga, viado, safado Diga, seu porra Diga Ora, porra Pitoquinha de arroz É a p***, pariu Frango Você tá pensando o que, porra Pitoquinha de arroz É a p***, pariu Viu, seu porra Se eu pegar a sua fila da p*** É bem índio Indiscutou esse negócio É coisa que eu não posso fazer Na com aquele p*** E eu bota pra fora Mas eu não sei o que eu vou fazer com ele Assim mesmo eu vou dizer a ele Que pariu Cabo, desliga pra minha p*** Ah, porra É, vai Vai, vai, vai E tá aqui no arroz Mas tá, porra Não vou dizer nem nada É, colherado Porra, c*** Larga de me chatear, porra Que pariu Que pariu Que tu queres? Deixa eu dizer É a p***, diz Que é tu, hein? Por favor, deixa eu dizer Vai, vai De louco quem é Vai É bem dos meninos Eu não sei se eu digo Diga, diz Diga, porra Fala, ô, viado, safado Ei, sabe o que é Diga, seu porra Diga Pitoquinha de arroz, sabe o que é Pitoquinha de arroz, sabe o que é? Pitoquinha de arroz é a p*** Que pariu Rapaz, você me respeite, viu? Bicho, vou respeitar o fila da p*** Feito tudo que ele mora Até pra arretar o cara Já estou por aqui com você, viu? Por aqui um c*** Bicho E eu não quero mais Eu não quero mais Serviço Eu não quero Marca uma hora Pra você se encontrar Não insista Pitoquinha de arroz É a p*** Que pariu Não insista Que eu não tenho mais interesse Pitoquinha de arroz Pala aí, porra Filha da p*** Você está pensando o que? Hein? Pitoquinha de arroz Pitoquinha de arroz É a p*** Que pariu Tá bom Então tá certo Não esqueça não Ligue mesmo Viu? Porque aí a gente quer ver mesmo assim Que o pessoal às vezes comenta Não é com o pessoal assim Às vezes que toca na noite Não é todo mundo assim Que a amiga das vezes É meio responsável Vai tocar bebendo Aí a gente não queria Ser esse ponto de transição Sabe, menino? Não, tudo bem A gente vai fazendo Conforme vocês vão pedindo Pronto, tá certo Tá certo Viu? Pois oi, Edmil Obrigado, rapaz Como é, rapaz? Hein? Como é? Você já me chamou de quê? Não, não é Jimmy Cliff, né? Não, Jimmy Cliff não, pai Meu nome é Juvenal, porra Tu tá com putaria comigo, é? Não, mas eu sei Ei, Jimmy Cliff, eu sei, rapaz Jimmy Cliff é o c*** da tua mãe, porra Ei, Jimmy Cliff, eu sei, rapaz Sabe o que é, mas Alô? Ei, Jimmy Cliff, a ligação caiu, mano Jimmy Cliff é a c*** da tua mãe, seu pai Tô lá, filho de r***** Ei, que... Vai encher o c*** de r*****, seu filho de r***** Deixa te ligar pra mim Ei, Jimmy Cliff, por que teu apelido... Por que teu apelido... Ei, Jimmy Cliff, por que teu apelido da Jimmy Cliff? Ei, Jimmy Cliff? Rapaz, olha, você... Eu tô aqui no Conjunto Palmeira Ei, vem aqui no Conjunto Palmeira, mano Me diga onde é que cê tá Eu digo Rapaz, diga Rapaz, eu tô aqui... Ei, eu digo mesmo Rapaz, diga se você for homem Diga se você tiver coragem Rapaz, eu... Ai, pula, rapaz Eu tô aqui, peraí, rapaz Tô aqui no Parimetral, manchei Rapaz, eu... Diga onde? Eu não sei se... Eu não sei se... Eu não sei se você tem coragem, rapaz Eu digo, eu digo mesmo Diga, diga Rapaz, eu... Diga, 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 porra Não, eu vou dizer Diga Diga Dimi Cliff Rapaz, Dimi Cliff É o c*** da tua mãe, seu filha da c*** Eu vou, rapaz, o que? Eu vou, rapaz Me diga onde é Diga de novo Dimi Cliff Me diga a rua que cê tá, rapaz Dimi Cliff Eu vou dizer Dimi Cliff Dimi Cliff É o c***, seu filha da c*** Ei, Dimi... Ei, ei, Dimi Cliff Dimi Cliff, rapaz Que... Rapaz, não liga mais pra mim, não Seu filha da c*** Se eu passar mal aqui, cê vai ver, viu Ei, pare com isso Teste de baitolagem Dimi Cliff Diga, porra Toca aí o músculo do Dimi Cliff, Dimi Cliff Dimi Cliff é o c*** da tua mãe Eu não quero mais ser c***, não Eu nem quero, não Dimi Cliff Não liga mais pra mim Dimi Cliff, quem tá ligando pra ti, porra? Quem tá ligando, quem tá ligando é você, rapaz Fecha o favor, cara Não liga mais pra mim, Dimi Cliff Vai tomar no c***, seu filha da c*** Vai se lacar, seu filha da c*** Cê tá pisando o que? Vai tomar no c***, c*** F*** Tome! 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 Desce! Com a pegada de ave! Aí é carrego, viu? Acaba isso aí, filho! É carrego, filho, filho! Pegadinha do Muzão. Alô? Alô, Jorge. Hein? É o Jorge Alexandre. Quem? Jorge Alexandre. Que Alexandre, rapaz? Que dia de um Alexandre? Jorge. Hein? É o Jorge. Não. Jorge, olhe. Você, a gente tá recebendo aqui uma denúncia sua, viu? De que? De maltrato de animais. É o que, rapaz? Você tá aí, as baias tão muito sujas e caem nos pedaços aí, tão muito pequenas. É da ordem, a ordem de defesa dos animais? Sim, o que que eu tenho a ver com isso? E você, seu cavalo tá com uma fitosa, né? Seu cavalo? Sim. E eu tenho cavalo nenhum, porra? Qual cavalo que eu tenho? Seu garanhão tá passando gonorré pras éguas aqui da região, rapaz. É o que, rapaz? Seu garanhão tá passando gonorré pras éguas. Não tem garanhão nenhum, rapaz. Ele tá aqui fazendo besteira, rapaz. Ele tem bueda. Os proprietários tão reclamando. Quem é que tá falando? Quem é? É o pé do pau da ordem. Já foi registrado dois casos que acharam sempre dos cavalos seu que engravidou a égua de seu Luiz Francisco, do quilômetro seis. Rapaz, você tá conversando, não sei nem o que você tá dizendo não, rapaz. Não quero conversar não. Pai, você tá recebeu denúncio de maltrato, rapaz, animais. É o que, rapaz? Me denunciaram anonimamente que você envenenou o seu pastor alemão. Seu pastor alemão vai filmar no c***, rapaz. Você não tinha um pastor alemão por nome de... Que pô de pastor alemão, rapaz, de porra nenhuma. Você não tinha um pastor alemão por nome de Pikachu? Hein? Você não tinha que até o nome dele era Pikachu? Pikachu, rapaz, que pô de Pikachu? Você não é o Jorge Coxinha? Que pô, Jorge Coxinha, rapaz? Olha, pois nós recebemos uma denúncia que você tá com os cavalos com aflitose e seu garanhão passou gonorréia para as éguas de Luiz Francisco. E é o que? Você vai me denunciar do cavalo de Luiz Francisco, rapaz? Olha, rapaz, você vai ter que pagar o exame de DNA desse garanhão. Custa mil e duzentos reais, eu vou aí. Ih, eu vou pagar porra, vem, vem, pode eu pagar tu, a ver se eu vou pagar. Você tá com o maltrato, Jorge Coxinha. Quem é o Jorge Coxinha, rapaz? Você não é o Jorge Alexandre? Que pô de Jorge Alexandre, rapaz, tá começando muita besteira. Não é você não. Quem é? Por que? Quem é você? Quem é você? As baias tão muito pequenas que você tá criando e tá com sujo, rapaz. Ah, o quê? As baias que você tá criando seus cavalos, tá com sujo e as baias tão completamente acabadas. Ih, eu tô dentro, eu tô criando cavalo dentro da água de praia, rapaz, tá com você uma besteira, rapaz. Vai tudo bem, pô. Você não tem granja em aldeia? É o quê? Você não tem granja em aldeia? Tem uma granja em aldeia, um c******, rapaz. Pô de granja em aldeia. Você não é Jorge Alexandre, não, de aldeia? Ih, Jorge Alexandre, que nada, rapaz. Você não tem os garanhão que passou com o Norré, rapaz, é a água de São Luís Francisco? Vai te humar no c******, papai. Você não tem granja. Aí, tá chamando. Alô? Jorge Alexandre. Que Jorge Alexandre, porra nenhuma, rapaz, é com o Bertrand, rapaz. Você, você não é Jorge Alexandre, você não é Jorge Alexandre, não? Que Jorge Alexandre, que nada, rapaz, eu sou Jorge Alexandre, rapaz. Ah, rapaz, mas eu pensei que você era Jorge Alexandre de aldeia, não é você, não? Seu não, seu não, você quer o quê? Não, não é você, porque nós recebemos a denúncia, que o senhor tem um garanhão que passou o Norré pra égua de São Luís Francisco. Que eu tenho um garanhão? É você, é, Jorge Alexandre? Que Jorge Alexandre, eu tenho um garanhão de porra nenhuma, rapaz, eu tenho um cavalo, rapaz. Ah, rapaz, então o senhor, ah, então não é você não, rapaz. Não é você, e como você tá insistindo dizendo que é, rapaz? Não é você não, você tem um pastor alemão? Que pô, de pastor alemão de porra nenhuma, rapaz. Você não... Nem pastor alemão, nem garanhão, nem cavalo de porra nenhuma. Você não tá com um garanhão com um bonorré, não? Que ele tava com sua mãe que tava. Não, pô, ah, então não é você não. Você não é Jorge Alexandre, não? Rapaz, já disse a você que não, rapaz. Você... Você não se entende? Não, então não é você não, amigo. Não é você nem, porque o senhor ficou insistindo, aí eu continuei, eu pensei que era você. Eu pensei que não, você não foi não, rapaz. Você ficou dizendo que tinha um cavalo em aldeia? Eu tenho que a porra de uniraria, mas de f***, pô. Você não tem um pastor... Alô? Jorge! Mas, rapaz, Jorge um c***, rapaz, você quer o quê, rapaz? É só pra dizer que nem é você não. Não, rapaz, você tem insistindo, rapaz. Não é, não, amigo. Não tem aí na cabeça não, por favor. Amigo, é só pra dizer que nem é você não, fique tranquilo, viu? Sim, agora, depois de minha retorno, como é que vai dizer, fique tranquilo. Não, fique tranquilo, nem é o senhor não. É porque eu pensei que era, o senhor ficou assim, dando continuidade, eu pensei que era o senhor. Dando continuidade pra saber quem que tá falando, rapaz. Sim, porque eu pensei, a pessoa me deu aqui pra gente denunciar, uma pessoa... Quem foi que deu pra denunciar? Quem foi que deu, quem foi? Uma pessoa que... Quem foi que disse que eu criava cavalo, quem foi que disse? Não, é uma denuncia anônima que o senhor tava criando cavalo. Não, é uma denuncia anônima não, quem foi que disse, diga quem foi que disse. Tá com maldade, e o senhor tava também com essa, com essa, esse garanhão passando bonorré. Eu queria pegar primeiro você, tá entendendo? Não, mas... Não, mas... Eu queria pegar essa pessoa. Mas nem é você não, Jorge Alexandre, não. Viu? Sim. Aí é só pra ficar tranquilo. Sim, mas não deixe o meu saco mais não, porque o meu saco já tá cheio já. Não, eu sei. Não deixe mais não, já tá me borrando já. É só pra dizer o... Já tá me borrando. O senhor nunca tirou o pastor alemão não, né? Sim, pô, tinha que tirar o pastor alemão, rapaz. Não, porque eu disse que o senhor... Eu queria um cachorro vira lá, porque eu tomou o pastor alemão. O senhor, mas o senhor teve algum animal pro nome de Pikachu? Pikachu. Pikachu, que é o meu c******, você tem animal pro nome de Pikachu, rapaz? Não, então não é o senhor não, não é o senhor não. Já tenho certeza absoluta como não é o senhor. Não, pode deixar, viu? Tá certo. Não é o senhor não. É, mas nem que mais não, viu? Nem que bota a pessoa. Mas o que o c****** tá lá? O senhor não é Jorge Alexandre não, mesmo não, né? É não, pô. A dor de nada, o que não é? Não é desistente. O senhor tá sabendo que o senhor... O senhor criou algum animal? Rapaz, eu não crio animalinho não, rapaz. Não, então não é o senhor não. Qual que problema é o maior que eu crio? Qual é a medida ou qual é? Não, não é o senhor não, não é o senhor não. Porque o senhor também tem jeito... Porque você tá ali que não é eu não e como você tá insistindo, por quê? Porque o senhor... Você quer o quê? O senhor tava insistindo e aí eu continuei pensando que era o senhor, mas não é o senhor não. Porque o senhor não tem... Esse Jorge Alexandre me denunciar que ele cria um gato. O senhor não cria gato não, né? É, então deve ser outro Jorge Alexandre, eu não. Meu nome nem Jorge não é. Ah, mas o senhor... Por favor, o senhor não saca mais não, por favor. O senhor nome é só Alexandre, né? É o quê? O senhor nome é só Alexandre, não é Jorge Alexandre não. O Alexandre é um c******, rapaz. Nem é Jorge, nem é Alexandre não, rapaz. E o senhor cria... O senhor não tem gato, porque ele tinha um gato que disse que era gay o gato. O senhor não cria não, né, gato? Cria o quê? Gato. Gato? Hum. Gato? Sim. Eu cria o porra de gato, cria o bicho nenhum, rapaz. Não, então não é o senhor, não. O senhor é meio careca. É o quê? O senhor cria o sagui. O senhor o quê? Nico, o senhor cria algum Nico. Soinho. O senhor cria o quê, rapaz? Soinho, só aqueles Nico. Soinho? Sim. E quem é esse Toinho? Toinho não, Soinho. Você cria algum soninho, aqueles macacos Nico, 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 Saguí, Soinho? Rapaz, eu já disse, eu não vi o bichinho não, rapaz. Nem sonhinho, nem sonhão, nem cun***, nem porra nenhuma, não. Não, então não é o senhor não, não é o senhor não. Eu tô, eu tô... O senhor tá querendo me enganar, não é o senhor não. Não é o senhor não. O senhor... É o que o senhor querendo me enganar? É o assunto que tá com frescura aí, rapaz. O senhor tá... O assunto que tá com frescura aí. Não, o senhor tá querendo me enganar, não é o senhor não. Não é o senhor não. Não, o senhor tá com frescura aí, vai te filmar no c***. Não, sim ou não? Ai, diz isso. É coisa boa, já sei que é coisa boa. Diga aí, diga aí. É coisa boa? Rapaz, não é notícia boa não, viu? Não é boa não a notícia não, sabe? É porque a notícia que corre aqui é que você é muito é babão. Olha, você, você, você que faz tomar no c***, filho de rapaz. Babão? Seu fela da c***. Você é babão de Fabiano. Vai se lascar, filho de rapaz, fela da c***. Você é babão dos grões dele, os grões. Vai tomar no c***. É babãozinho? Alô? Alô, é por objeto, quem fala? Fajé da grama. Fala, babão. Fela da c***. Quando você é vergonha, você não tem o que fazer, filho de rapaz. Fale mais comigo, viu? Quem é você, babãozinho? Fala, pai, chupão. Que é isso, babãozinho? Fela da c***. Deixa de babar os grões do povo. Vai tomar no c***, filho de rapaz. Babão? Vai tomar no c***. Alô? Ai, você trocou o violão pelo revólver. Ai, isso é uma tentação do diabo, né, seu fela da c***? É, é o que, homem? É o que, homem? É o que, homem, o que? Acaba sem vergonha. Respeita a polícia, rapaz. Respeita a polícia o que, né, seu c***? Um satanás desse que eu peço o guarda, rapaz. E você trocou o violão pelo revólver. Vai se lascar, filho de rapaz. Se eu fosse porra, ele até do seu c***. É o que, homem? Fela da c***. Respeite. Respeita o que, rapaz? Eu vou respeitar o c*** a 6 segundos. Uma hora 10 com o fela da c***. Então ele se catanazando o c***. Você fala embaixo. Fala embaixo. Na altura que eu quiser. Fela da c***. Fala embaixo. Eu sou um milhão maior, viu, satanás? Fala embaixo. Juntou um mó de cabalar os raqueiros tudo em... O nome que saia era só o teu na fofoca. No fuxico. E era? Rapaz, que o pessoal tá dizendo lá que tu deixou tua mulher, né? Tô não, rapaz. Eu não deixo minha mulher não, viu? Deixe que você é babão! Mas você fala mais moço, viu? Porque quando você se alterar, vai ver o meu pé daqui, viu? Corre no fim de uma égua! Vai tomar no c... filho de rap... Babão! Eu não sabia que é você, viu, velho da p... Vai lá, manhã de Menezes, lá! Vai tomar no c... filho de rap... Babão! Vai se lacar! Tá já? Vai tomar no c... filho de rap... Vai me matar! Vai me matar de c... rapaz! Você me mata de c... jada! Vai me matar! De c... jada! Vai se lacar! Você babão! E ele se oculta, se ele é da c... Fresco! Fresco que me respeite a polícia, rapaz! Um vagabundo desse, rapaz! Como é, rapaz? Tava sem vergonha! Babão! Vai tomar no c... filho de rap... O que é o caba safado? O caba safado é você, rapaz! Você, você, você... Eu sei lá... Paga ali é tão, mano! Ora! Você fica dando caneco por 200 real? Rapaz, eu sou um, rapaz! Eu sou o que tá no seu c... Sai na boca, rapaz! Como é, rapaz? Eu sou o que tá no seu c... Sai na boca! E ele tá na boca, sai no c... Pô o céu! Deixei de comer um c****** de f****** de f****** de rosto! Eu sei! Ai pra cá tem um babão! Vai tomar no c****** filho rapaz! Ah não sei! Vai se lacar! Ai seu babão eu vou ir! Vou lhe dar uma surra de chibata de boi no meio dos seus olhos! Ah! Esse aí você se aponta pra errar um tiro na boca! Ai não vou mais ligar pra você não! Eu fiz de uma égua! Eu fiz de uma égua e você doa jumenta! Como é rapaz? É rapaz! É você e você que vamos parar por aqui! E você que fica lá tomando c****** e até mais! Vamos lá! Rapaz pera aí! Você ta ligando pra mim! Eu to na minha casa! Não! Pra falar mal de mim é meu amigo? Não! Eu to falando mal de mim! Eu to dizendo que tem um fedor né! Rapaz quem fede é teu c****** bicho! Quem? Teu c******! Que isso meu amigo! É rapaz! Você liga pra mim dizendo que quer água agora fica assim cachorrada! É rapaz! Eu vou dizer a baiano viu! É! É! Vai você e baiano tomar no c******! Rapaz! Eu vou dizer a baiano! Sempre tomar banho de jeito nenhum viu! Rapaz! Eu to sentindo que você e baiano dá muito é o c****! Eu vou dizer! Eu vou dizer! Eu vou dizer a baiano viu! Eu vou dizer a baiano viu! Eu vou dizer a baiano o que seu viado safado! Quem é você seu fresco! Eu sou foguei! É! Muito é viado! Você e baiano é viado! Rapaz! Eu vou dizer! Eu vou dizer a sua mente sentar com esses negócios do meu lado viu! Rapaz! Vai tomar no c******! Rapaz! Não bota meu pai e minha mãe no meio não! Rapaz! Já conversa! Vai no seu não! Baiano tá aqui viu! Vai tomar no c******! Você é baiano! Rapaz! Rapaz! Diga! Vai! Baiano tá aqui comigo do meu lado viu! Rapaz! Deixa de falar em c****** de baiano rapaz! Vai tomar no c****** você e baiano! Baiano é um fresco rapaz! Ele tá aqui viu! Vai tomar safado baiano viu! Pois ele tá aqui e tá ouvindo tudo viu! Diga que é você que eu quero te c****** com seu c****** com uma colher! Diga! Hã? Seu viado safado! E por que que você ligou pra mim então pra querer que eu cumpra isso? Eu liguei pra você da onde seu viado! Foi você que ligou pra mim! Eu liguei pra você! Eu tenho um número de telefone! Eu sou fresco! E por que que você ficou botando água 78 caos pra mim? E que que tem? Que que tem? Água não é minha? A porra da água não é minha? Eu vendo o preço que eu quiser rapaz! Oxe! E por que que você me ofereceu água? Eu ofereci água a você não meu amigo! Foi aquele porra do vinho que deu o telefone! Aquele bicho quando eu pegar ele não tinha uma coisa! Eu vou lascar ele viu! Ó pô! Onde você é baiano? É sério viu! É uma porra! Ê xandorento! É tu mano! Ê xandorento! Ê xandorento! É tu mano! Agora tem uma coisa! Escuta uma coisa! Quando eu descobrir quem é você eu vou lhe lascar! É porra! Eu vou lhe lascar aí! Ele tá fedendo é! Rapaz quem fede é as beiras da tua mulher! É aquela porra que faz dinheiro que não lava o c******! Fala! Fandorento! Reprimenta seu c****** seu viado! Fandorento! Vai tomar no c******! Ê não ó! Fale direito viu! Mami! Fale tomar no c******! Eu tenho que falar direito com o Freixo que fica ligando pra mim uma hora dessas! Ê! Fale direito! Fale tomar no c****! Fale tomar no c****! Olha eu sou um véi! Fale que não seu viado safado! E o que que eu faço com a água? Você bota água dentro da c****** sua mulher? Poguinho! Onde é seu c******! Eu não quero mais não viu Poguinho? Rapaz vai tomar no c****! Não me chame de Poguinho não rapaz! Manco, pode ir! Não tá escutando não, seu Alfredo, certo? Pode ir! Pode ir até o c******! O time é de um colega meu, rapaz, nem é meu não. Ah, não é seu não, né? É de Quininha. Ah, é de tem? Quininha. Pô, rapaz, porque eu falei com o meu irmão, com o Raimundo Nonato, aí ele disse que você tinha um time. Eu disse, rapaz, vamos marcar um jogo, a gente marca um jogo trocado, no final de semana você vem pra cá, outro final de semana a gente vai pra aí pagar as despesas e tudo, aí ele disse, rapaz, liga pra DOS, porque a DOS tem um time. Não, não é comigo não. Tem mais não, não. É de Quininha. Mas rapaz, os cabas disseram que tu jogava e tudo. Não, do time nem meu não. Rapaz, disseram até que você era goleiro esquerdo. Eu? Sim, mas eles disseram que tu jogava, mas ele, eles, o nome que ele botou pra mim não era esse não, era, era, não é DOS não, é outro nome, é, é, é. Escrevam até aqui na camisa, rapaz, deixa pra me dar a camisa aí. É o DOS não, que o pessoal disse, é, é, parece que é... PEM! Vai, PEDE RAP*** PEM! Tá pequinha já, viu? PEM! PEM! Eu vou arrumar o, 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 os coros, viu? PEM! 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 Não, eu estou querendo saber os preços do frango. Quanto é? Ai, porra, tu não quer comprar porra nenhuma, tá com frescura. Tu vem do bico do frango? Mano, porra. E aí? Não tem o que fazer não, é frango. Estou querendo comprar o frango? É uma fila da porra, porra. É pé de roda ou é pé de lança, hein? É pé da porra, que pariu. Ei, pé de roda, eu sou freguês. Não, porra, safado, rapaz. Fiz de rap, porra, safado, chupa de porra. Ei, pra que serve um pé desse tamanho, hein? Você vai botar no seu p***, na sua boca, fila da... Ei, qual é a medida do teu sapato? É, a medida é toda do seu p***, seu porra. Ei, fala no frango, tem pescoço, tem? Pescoço tá enchendo teu p***, frango. O subricudo da linha? O subricudo da tua mulher, aquela bundeira, safado. Ei, eu não tenho. Tem a p*** que me pariu. Ei, mas quanto é o preço mesmo? Vem cá de roda. É o... é o peça p*** da tua mulher, frango, tá? É, eu sei que minha mulher, viu? Eu tinha conhecido a tua mulher, não sei o p*** dela pra sair na p*** de cabassar. O que é isso? Pé de roda. Vai arrumar lá vai de p***, vai ficar chupando, frango. Ei, eu vou pegar um p*** de sapatitinho de condo. Pé de roda de p***, fila da p***, filho de rap***. Não, pé de roda aí. Da sua mãe, ladão, maconheiro safado. Pé de roda. Fila da p***. Alô? Alô, pé de roda tá aí, tá? Pé de roda p***, pariu rapaz. Ei, pé de roda. Fila da p***, tua mulher, filho de rap***. Pai, pode me enrolar, filho de rap***. Rap***, deixa ser safado, chão da p***. Tu puxa água com teu sapato. Vai puxar água com teu sapato. Vai puxar água com tua mulher, filho de rap***. Ei, não, oi, pé de roda, filho de rap***. Pé de roda, filho de rap***. Pé de roda, filho de rap***. Rap***, não, cabacaçado disse que você era pé de roda, hein? Eu vi que é o pé de lanche. Eu vi que é o pé da p***, da tua mulher, porra. Cavalei que eu sou leve, viu? Pé de roda. Pé de roda, filho de rap***. Que pariu, rap***. É, grande é tamanho de uma vassoura, né? É, vassoura vai pra tua mulher, filho de rap***. Ei, não, quanto é o filho da carne, hein? O filho da carne é um c***. Não me dê o preço da galinha, hein, vá. Preço um c***, rap***. Tu compra porra nenhuma, rap***. Tu é um safado. Quem? Quando arrancar teu c***, filho de rap***. Pé de roda. Pôde a c***. Que pariu, rap***. É o que? A tua mulher, a sua mãe. Não, agora. Um de frente comigo pra tu rir o pé de roda. Filha da c***. Tu é um cabaçafário, rap***. Eu vou dizer um negócio sério. Eu sou o teu pai. Eu sou o teu pai. Eu sou o teu pai, rap***. Um cabaçafário, rap***. Filhinho. Filhinho, c***. Que isso, pé de roda. Pé de roda não, p***. Da tua mulher. Que isso, pé de vassoura. Vassoura, p***. Me pariu. Tu puxa água com os pés. Tu puxa pro teu c***. É porque o senhor não tá lembrado de mim, não, rap***. Eu não tô lembrado, não. É assim, é com muita mica que eu deixei por aí, pela Paraíba. Até que a gente ficava brincando contigo, o Sabirila, né? Vai tomar no c***, p***, p***. Rap***, esse homem dele tá em Porto Velho, negócio do Sabirila. Vai que te f***, amiga, p***. Sabirila é a p***. Que pariu. Vai que te f***. Sabirila é a tua mãe, p***. Não, rap***. Se não me diminuindo do bairro do cuscuz, a gente às vezes ia ali pra Miura e tudo. É, eu quero saber do bairro do bairro do cuscuz. Não, fique rap***. É, peraí, Sabirila. Tu... Sabirila é um c***, p***, p***. Não faço isso que... Peraí, rap***. Respeita... Sabirila, peraí. Vai tomar no c***, p***. Ei, Sabirila, peraí, rap***. Vai tomar no c***. Sabirila, Sabirila é oi da tua mãe, filho de rap***. Eu ligando praí, rap***, fazendo questão gastando ligação... Tu vem porra não, p***. Gastando ligação e tudo, peraí, rap***. Vai, que foi? Eu quero saber de tu, fresco. Ei, Sabirila, peraí, rap***. Sabirila é o teu c***, filho de rap***. Eu enrabi, filho de rap***. Ei, Sabirila, não, ei, peraí. Não, vai de c***. Sabirila é oi da tua mãe, filho de rap***. Sabirila, a ligação caiu. Vai tomar no c***, p*** de novo, fresco. Não caiu a ligação. Sabirila é o teu c***, filho de rap***. Ei, peraí, rap***. Eu perguntei aí pelo meu c***. Ei, Sabirila, peraí, rap***. Sabirila, você sabe que é Sabirila? Não, rap***. Sabe que a pessoa saiu daqui de nós, agora caiu, que enricou, agora... Mas que c***? Eu já lhe disse que importa o Sabirila é o c***. Sabirila é o c***, filho de rap***. Da mãe? Não, pai, quando a gente brincava, porque tu tinha as pernas finas, a gente chamava de Sabirila. As pernas finas tem o teu pai, p***, naquele cono velho, safado. Não, a mistura de pernas de Sabiá com o corpo do burrito. Caramba, bonitinha de Wagner nessa c***? Não, meu amigo, você não se lembra de mim não, que a gente, às vezes, ia lá pro banco de alto. Cara, eu achei, eu quero saber que porra de Sabirila aqui não. Ei, Sabirila, respeita a polícia, hein, Sabirila. Você pode ser na caminhada aqui, me prender, seu p***, vou dar tiro. Ora, rap***, o cara só porque saiu daqui e foi pra Porto Velho. Estou eu trabalhando aqui, um carro arretado, o cara não fica ligando pra mim, chamando de Sabirila. O Sabirila é o c*** da mãe. Ei, Sabirila, peraí, a gente vai de uma manhã, porque o c***... Só liga, você não tá chamando de Sabirila, seu corno. Mas a gente, quando era pequeno, ele chamava de Sabirila, rapaz. Eu falei conversa de Sabirila, seu corno. Você acha que o inteiro urbano tá me sacanear? Eu, Braz, o Guilherme, o Menon e o Nini. Não, 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 também, é tudo viagem. Ah, rapaz, o Carlos Elieza, é o pessoal todinho. É, o Elieza é outro safado também. E tudo vi que foi ele que disse a Sabirila, esse c***... Não, eu falei com o Elieza, rapaz. Ele também vai levar em x, esse c***... Rapaz, peraí, Sabirila, aí é... Sabirila é um c***... Meu amigo, você não sabe quem tá mexendo, não. Não, Sabirila, rapaz... Sabe não... Não, rapaz, eu só liguei porque eu pensei que você ia se lembrar de mim. Você lembra um c***... Rapaz, rapaz, por que você não contrata direitinho? Que aí conversa. Tem com o c*** de Apirila pra cima de mim, c***... Não, foi porque o Elieza disse que você foi pra aí, porque aí tem muito sabiá e muito burila, Sabirila. Porra, vou nem tomar no c***... Eu vou desligar esse c*** de novo, não ligue mais não, viu? Ei, Sabirila, peraí! Ei, filho de rapaz... Tem pessoal que nunca veio, vão fazer piquenique, vão almoçar e tudo aí... É um pessoal que não tem muita educação, né? Não tem... Aí eu queria... Tem muita... Mas tem gente... Muita gente do Itario que é educado, moço, que é isso? Não, é porque esse pessoal é lá da... da... da Engazeira, aí não tem... Da Engazeira? Hum... Quem disse que o povo da Engazeira não tem educação? Assim... Não, eles são... É do... 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 do c*** que tem lá... O pessoal... O pessoal é meio... Eu tenho medo dele levar caralho e banho da senhora, porque o pessoal não tem educação, não, sabe? Ah... Olha, filho de rapaz... Hein? Tu não vem com frescura dizendo que o povo de Afogado não tem... Mas olha, não tem fresco, rapaz... A senhora... Vem aí, vem aí... Vem aí, quem é? Alô... Oi... Ah, a senhora é do... do... é porque eles são lá do... 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 do sítio Pauleta... A senhora é de lá também, é? Dos Pauletas... Ah, por isso que pedi pra indicar a senhora aí, né? Oi... 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 Não, mas não tem interesse... a senhora é de lá, é? Sou... Não, não tem interesse não... Eu... eu nasci em Afogado da Engazeira... Minha família aqui é da... da Engazeira, mas olha... Não, mas a senhora não é do sítio Pauleta, não, não? Ah... A p*** que lhe pariu... Não, então não tem interesse não... Quem é de Pauleta é a p*** que lhe pariu... Não, não tem interesse não, não tem não... Porque assim, o pessoal é muito mais educado... o pessoal assim... A gente viu lá a canaralha do ônibus todinho quando a gente trouxe... Não tem interesse não... Qual é a história, rapaz? Eles... eles... o pessoal... Desculpe dizer, mas o pessoal cagou dentro do ônibus... Hein? Me desculpe dizer, mas o pessoal cagou dentro do ônibus... Então deve ter sido a rap*** da sua mãe... Porque o pessoal da Engazeira não faz isso não... O pessoal feio da Engazeira... O pessoal do... do... Se tá vindo, aí não tem interesse não, viu? A senhora me desculpe... Não, foi a p*** que lhe pariu que cagou dentro do ônibus... Viu, seu freio? Tá... Ó, e cuidado porque senão eles vão acabar o banheiro da senhora... Mas ó, é mesmo... Mas os... os nojentos que vem aqui... Com certeza deve ser... Deve ser seu irmão... Seu pai que vem e faz cocô dentro... Dentro do banheiro... No chão do banheiro... E a senhora... Eles vão... Diga a senhora porque eu sei... O pessoal do sítio de Paulete ali na Engazeira... Eles são... É um pessoal que assim... Não gosta nem de se assiar, né? Mas ó, é mesmo, pai... Mas isso não existe não, viu? A senhora de lá é... Ó, é por isso que eu não queria nem dizer... Mas vou dizer... Uma vez eu fui tomar um caldo de bode... Ó, tá... Pura bosta... O que, menino? Menino, quem faz o... O caldinho de bode... Sou eu, cachorro da mulher... Desgraçado... Ó, infeliz das costas roucas... Miserável... Vê só... Deixa eu dizer uma coisa... Ó, é por isso que tá... Pura bosta... O bode... Eu sei que eu não quis dizer, senhora... Mas agora que eu sou porque a senhora do sítio de Paulete na Engazeira... Eu tá... Eu vou logo abrir o jogo, né? Que eu não sou descondenado... Eu não sei de... Dos Paulete... Isso é coisa de Lulinha... Eu não sou de descondenado... A senhora... Bem que eu desconfiei que a senhora é da Engazeira... Porque o pessoal... Não tem... Assim... Costume de saciar, né? Na Engazeira... Olha, que fresco... Que nada... E outra coisa... Esse... Esse bode... É bode mesmo ou é cachorro? Claro que é bode... Não é cachorro, não? Cachorro... Cachorro é estu, nojento... Cachorro... É a p**** que te pariu, vice... Que é... O fresco do teu pai é que é cachorro... E é... E a tua mãe é uma cachorro... Uma cadela safada... Não, aí fica difícil... Viu, Dona Silvana... Porque... É... Fica difícil mesmo... Eu não sei porque é que eu to te escutando... Fresco... Vai te f******, puto... Como o Helmi? Vai tá... Vai tá chamando aí... Tá queimando o óleo... Fica dizendo que o bode daqui era merda pura... Rapaz... Alô... Alô, Dona Silvana... Caiu aqui a ligação... O quê? Caiu ali da sua... Caiu um p****... Foi eu que desliguei esse eu fresco... Ai, não disse que o bode... Caiu uma p****... Noiteu p****... Vice puto safado... Vai te f******, porra... Não disse que o p****... Vai tá chamando aí... Alô... Alô, Silvana... Eita infeliz das costas oca... Miserável... Filho da peste... Filho da cara de b****... Frango da orelha lascada... Vai arrascar os cabelos do c****... Puto... Fresco... Safado... Por isso que eu digo... Por que tu não tem arromba pra cara de c****... Frango... Por isso que eu digo... Nojento... Porque esse povo da Engajara é mal educado... Tá vendo? A senhora... Ai, tá vendo Lulinha... Ele tá ligando de novo... A senhora é mal educada... É o que? A senhora é mal educada... Esse povo da Engajara é mal educado... Sou... Sou mal educada assim... Sou mal educada... É você que ainda fica ligando pra cá... Seu fresco... Ai... Se eu souber... Se eu souber que a senhora... Botou... Por isso... Ai, eu não vou nem dizer... Eu digo... Botei o que? Eu botei o que? Uma p**** no teu p****... Eu não tenho não, Fresco... Não, não é por causa disso não... Porque a gente vai comer aí uma coisa de tudo... O pessoal fica com uma cartinha de cocô... Maior do mundo... Mas não é mesmo... Que fresco... Safado... Dizendo que todo meu tira gosto... Oxe... Vai te f****... Vai te f****... Vai te tomar nesse teu c**** de cagar... Vai sentar numa trouxeira de c**** infeliz... F**** safado... Escute... Escute... Oi... É por isso que eu digo... Eu já soube já... O menino veio me dizer aqui... Tu tá se mijando já... A senhora tá em caseira... A senhora é dos pauletes... Por isso que eu digo... Esse povo é mal educado... É né... E nem me diga que a senhora é filha do velho Josinho... Pensa que não vai pôde... Aquele velho... É infeliz... Olha... Falou até de papai... Vai te f****... Puto... Não fala no meu pai não... Imundo... Respeita a polícia rapaz... Meu pai era um homem nojento... Sou ceboso... Respeita a polícia... Vai tomar no c****... Vai sentar numa trouxeira de c****... Puto safado... Eu digo... Vou dizer agora... Não me poupe... Não me poupe... Se for logo pra dizer... Diga... Mãe... Escuta... Eu vou dizer... Timbu... Ai... Mãe... Mãe... Timbu... Antônio... Antônio... Bota esse travesseiro aqui em cima do... Do ouvido de mãe... Cê sabe o que é Timbu? Timbu... É a espada... Do Dom Pedro... Enfiada... No teu c****... Fim de rap... Timbu... É a espada... Enfiada... Todinha... No teu c****... Fim de rap... Timbu... Peraí... Olha... Um 3.007 de setembro... Pegue a espada... De Dom Pedro... Enfi... Com Ipiranga... E tudo... No seu c****... Seu filho de rap... Rapaz... Alô... Timbu caiu a ligação... Timbu é a cabeça do meu c****... Seu filho de rap... Não tô ouvindo não... Rapaz... Respeite pelo menos mãe... Respeite que nós estamos na semana da pátria... Tu... Cadê... Cadê... Cadê a tua nacionalidade... Filho de rap... Na semana da pátria... Eu tô dizendo um negócio desse... E mãe... Dizendo que eu tenho que não sei o que... Que não sei o que... Que não sei o que mais... Que eu tenho uma notícia e tudo... Eu julgando que fosse coisa de mãe... E tu vem com esse negócio desse nome... Timbu... Timbu... É meus... Timbu... É a cabeça da minha c****... Timbu... É... É a casa do c****... Timbu... Pegazinha do musgão... Ah daí... Vamos fazer o seguinte... Pega os... O... Os... Que tem o santinho... Que tem o dia... Que tem a... Eu vou fazer o seguinte... Eu vou fazer o seguinte... Eu vou passar por aí... Aí eu já vejo... Eu falo com sua mãe... Sei que já é muito ocupado... Porque... Aí eu posso fazer o seguinte... Sabe Timbu... Eu posso... Eu posso... Que... Que... Alô Timbu... Que... Timbu... Como é que é... Não é Timbu não... Timbu... Rapaz... É tu... Ô homem... Tá um negócio tão bom... Tá até gostando dos calendários... E tu vem com um negócio desse rapaz... Aumenta... Liga esse negócio aqui... Que eu quero dizer um negócio aqui... Bem moral... É... Timbu... Oi... Timbu... Açoeira... Vou dizer aqui um negócio... Timbu... Timbu... É a cabeça... Da minha... Da minha... Filho de uma égua... Ei... Timbu... Timbu é meu... Filho de uma égua... Aumenta a açoeira... Açoeira aqui... Tu não quer aqueles filhos daqui... Mamãe moça... Aumenta... Timbu... Timbu é meu... Filho de uma égua... Ei... Timbu rapaz... Alô... Alô... Sim... É... Mestre aqui por favor... Mestre... É... É... Ele tá bebendo água aqui... O negócio... O carro ligou pra ele... Ele ficou meio nervoso aqui... Pera aí... 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 Alô... 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 Timbu... Rapaz... Caiu aqui... Continuando... É... Continuando... Calma... O segundo... Eu não sei... Porque eu te mando... Não sei... Nem por dia... É... Sabe o que é? É... O seguinte... sei... Eiro... não é que, quais são as datas, qual é o período, qual é a capacidade não é que o teu pessoal lhe chama de Edson Lima, né? como é rapaz? não é o Edson Lima, né? é Edson Lima, rapaz, não fresca não, rapaz não é, rapaz, tu não é, tu não é, tu não era dar limão com mel, né? tu não era limão com mel, rapaz, cê gosta de limão com mel, que não tá dar com mel não mel é que sai da educação do meu c*****, do teu c*****, filho de r***** é, peraí rapaz, respeite a polícia, filho de r***** e a polícia o que rapaz, a polícia vai se dar o luxo de ficar ligando pro celular dos outros, frescando uma hora dessas não rapaz, é teu c*****, é teu c*****, tu quer a data rapaz, tu quer a pressão que é a data não é que, você é muito incorrente, eu sou nervoso, viu cara não, você é inconstante, você saiu de limão com mel, agora tá na gatinha manhosa, né? que porquê, como é rapaz? você ainda saiu de limão com mel, agora tá na gatinha manhosa que p***** de gatinha manhosa, gatinha melada, o que rapaz, tá confundindo as bolas rapaz ei, pois faça aí um show da gatinha manhosa pra gente seu p*****, vai ligar por um filho de r*****, vai contratar a pessoa aqui, o seu contrato é tabando, seu p***** tá ficando maluco rapaz, ligar o celular dos outros, cara repousando aqui, viajando no mundo trabalhando tá muito ambaitola, tem um tipo de boitães ei, não, sabe o que é macho, agora é porque eu tinha confundido rapaz, é porque confundido o que? não, porque, como o pessoal tu quer tratar o negócio certo do trato? não tu diz a verdade ai, onde é a data não é sério, sabe o que é rapaz, é porque eu tinha confundido, porque o Cristiano tem me dado o nome, eu tinha confundido você com é a verdade do Cristiano, que ta falando hein cara não, Antônio Luiz, é porque eu tinha lhe confundido, que realmente você parece com o Edson Lima e tudo mas eu... parece com o p***** de Edson Lima rapaz não, rapaz, eu tô meio assaltável rapaz não, eu não tenho nada a ver não, mas escuta aqui não tenho nada a ver com os outros, tu me conhece de outro, tu já me viu? não rapaz, é porque é o seguinte tu já me viu? nós estamos trabalhando aqui ahn é, aqui na região do Maranhão né é, vocês tem o que ai, vocês tem rádio para divulgar, como é? não rapaz, nós temos aqui, é porque a gente tem um sistema todo montado aqui para estourar a sua banda né alemão com alemão é, é a gente tem aqui um, as difusoras sabe? ah, aquelas radinha comercial, que é isso rapaz? não, mas nós estoura qualquer pessoa aqui, nós estouramos nós estamos estourar os outros de vergonha, estão na bala né não, meu amigo, nós temos aqui uma difusora nos postes, são três postes que dá da difusora, tá ficando doido, é? nós tá, tá bacanas né não, meu amigo, nós temos umas bocas aqui de som, difusora com as cornetas pois tu deve usar essas bocas para tocar a porca da banda que tu falou ai, não eu não, nós estouramos aqui, Lupis Lopes, está estourado na região aqui, só em boca diabo, quem, quem é Lupis Lopes no jogo do bichinho, diabo Lupis Lopes? olha, quem é? você agora está na gatinha maior, você está querendo falar, diabo minha mãe eu estou o que, filho de rapaz? uma gatinha manhosa, cara não, mas você... rapaz, tu quer fracar com minha cara, bicho você... ó, se eu descobrir, o teu telefone está no meu pina eu vou descobrir quem é esse filho de rapaz que você está falando ei Edson Lima, pera ai, rapaz Edson Lima é um... da tua mão... da tua mãe me respeita, rapaz, eu estou um viado, estou um porno, cara não, você fica botando boneco, botando banca, bicho e botando boneco o que? é, rapaz rapaz eu quero lhe trazer com um circo, rapaz sabe quantas... ei, sabe quantas pessoas acabam aqui no circo? doitico, eu estou com a empurra de circo, eu tenho uma bunda, rapaz sim, meu amigo, circo, se você não sabe doidinho fica pra palhaço, pra tudo, pra palhaço, doidinho não, não, circo, a gente faz festa aqui pra não precisar gastar dinheiro construindo e mal, oh, rapaz é muito, é um pau no c**, rapaz meu amigo, você... é um pau no c**, é um pau no c** sabe, c** pessoas nós botamos aqui com o Lupis Lopes no circo? que c** de... Lupis Lopes é um pau no c** também, rapaz sabe quantas pessoas a gente botou aqui? é quarenta e seis pessoas quarenta e seis quarenta e seis é um pau no c**, rapaz está comendo merda, rapaz você com... você com gatinha manhosa botaram... que porra de gatinha manhosa, eu não sou de gatinha manhosa não nem cantor eu sou, rapaz não parece com porra de Edson Lima não você nem quer ver Edson na televisão, você quer Edson Lima não, rapaz eu conheço você fica botando boneco, rapaz, nós temos aqui difusora quem bota boneco o que, filho de rapaz está ficando doido, você é muito doidinho, rapaz nós temos carro de sonho, nós temos circo rapaz rapaz deixa eu dizer a região pra ver se... é muito pau no c** mesmo meu amigo, só que a gente quer fazer um evento com você porque eu falei com o Cristiano, ele disse que ia fazer o final de semana o Cristiano quando fez com a gente lá, mandou o dinheiro antecipado mandou garantia, garantia sei, mas você... garantia o Cristiano garantiu que ia ser... eu tenho uma folha de dois mil e quinhent reais pra cobrir toda semana você tá doido, é seu pau no c** Cristiano disse que você ia fazer... que porra de Cristiano, Cristiano é um baitoro manda um doidinho, como tu ficar me ligando, me perturbando rapaz ele disse que você ia fazer a data pra gente por quatrocentos reais quanto? quatrocentos quatrocentos reais? nem meu c** pra tu chupar, filho de rapaz tá ficando doido, é? rapaz, Rosinha Sanfoneira cobrou duzentos e cinquenta reais quem? Rosinha Sanfoneira Rodinha? que? Rosinha tu tá falando só de gente que não tá na mídia nós tamo na mídia, temos uma música na mídia chamo em português, todo mundo conhece todos tá cantando, rapaz, a gente rala muito aí vem um pau no c** como tu um filho de rapaz fica me... meu amigo, a gente só tem... a gente só tem interesse de você pra comprar empanada do circo eu não tenho interesse em comprar empanada? tu tá doido, é, bicho? tu tá maluco, é, doidinho? porque aqui no Grajaú, o pessoal prefere o show ao livro, abestado no Grajaú? sim abestado é tudo, porra tu quer um abestado rapaz, Edson Lima, cê respeita a polícia, viu? tu quer um porra? filho de rapaz caiu com abestado no tamanho, porra pai no c**, atraso pra o zoto, porra alô Edson Lima, cara, aquele ligação tu foda que não, rapaz, não faz com minha cara não, rapaz tu tá fazendo com cara de homem, rapaz seu pau no c**, me respeite, rapaz rapaz, eu tô querendo fazer... faça isso não, rapaz eu tô querendo fazer a data... tu sabe com quem tá mexendo não, rapaz eu tô querendo fazer... tu sabe com quem tá mexendo não, rapaz eu tô querendo fazer... tu sabe com quem tá mexendo não, viu, cara tu não sabe não, viu, doutor eu tô querendo fazer a data sexta de sábado é Grajau e Luzilândia, rapaz Luzilândia é onde, no Piauí? sim não fala direito, cara é ou PDET SON Li money não, rapaz é confundida, é não que negócio de C** é delicado rapaz é tu que tá c** é tu continuar assim, tu vai ver u What e... confundida, desconfundido des confundido nem fala tu sabe direito, rapaz é é o seguinte rapaz quando cê chega aqui eu vou vou ver se eu mando dinheiro atespado quando cê chega aqui, ai eu sei quando cê chega aqui com papinaz não com esse lariado fuleiro aí rapaz não peraí, olha, olha, eu sou tão profissional quando você chegar aqui, eu só queria que você avisa você é que tem que ser profissional, mas você é o senhor do sério, rapaz, você é o senhor do sério eu escuto, porque quando você chegar aqui na rodoviária eu vou mandar minha pampa e lhe pegar eu chegar na rodoviária? se a banda cabe dentro da pampa rapaz, então tá um pão no c**** meu amigo, meu amigo Rosinha Sanfoneira veio pra cá com o triângulo o pandeiro e a Sanfoneira eu tenho uma banda, eu tenho estrutura, rapaz eu sou um luiz, tem um cantor, tem uma foda que tu pagava toda semana, negócio de quatrocentos reais pronto esse quatrocentos reais é limpo tu, c**** da tua mãe, pô eu já vou comprar a C10, não cabe na C10 não C10? sim ei, doidinho, tu tá confundindo as bandas vai contratar um triozinho aí, rapaz tá ficando, só me tirando do sério, cara olha, teu telefone tá aqui, eu vou ligar pra telemática e descobrir quem é o dono de vapor desse telefone, viu rapaz, não é o Edson Lima da Gatinha Manhosa Edson Lima é meu c****, meu c****, filho de rapaz que porra é Edson Lima, rapaz Edson Lima, meu nome não é Paulo, porra tá ficando doida olha, vai tola e os que me esquenta vai tomar, seu c****, o pau no c**** eu fiquei com medo dele, vindo pelo telefone peraí, escuta aí a gravação que a gente fez pra você, escuta aí para contratar a banda remela de gato você liga e é só sucesso aqui você se pede a gente toca contrate a banda remela de gato para contratar ligue para ele Paulinho Edson Lima as que tá falando isso é, cara Edson Lima o que c**** porra Eking SEU ÉU, MAS o segundo telefone que eu tô com esse cara o que é que tá falando com esse cara Edson Lima o que é que eu tenho a plaçada, c**** da comando de fora quase quão e comando da pelada Edson Lima submama e comando de fora Ai me deu dante naams PIRA Edson Lima te eu tenho a lacar, seu porra Selvatora cogno aí para tomar o risotto filho de rapaz Ê, Edson Lima, tu tá na gatinha molhada, é? Que f***, pai, que f*** de gatinha molhada, o que, ô, porra? Gatinha manhoja. Que porra, manhoja é minha f***, seu c***. É, é, Edson Lima? Edson Lima é minha f*** no c*** da tua mãe. É, meu amigo, então cê não liga mais pra mim, não, que eu não quero c***. E eu tô ligando pra ti, pô, tu cê quer ligar pra mim? Quem é que te dá f*** do meu telefone? Tu arrumou o dedão, velho, porra, meu telefone, tu queres ver tua amiga? Não, não, porra. Não, não, porque é o seguinte, você quer, querendo ser empresário da minha banda, Edson Lima, aí, Edson Lima. E essa f*** dessa banda, tu sei que dá pra tu ter banda, pô. Edson Lima? Eu tô ligando, Edson Lima, que ela é roubada. Ai, você não liga, você não liga mais pra cá, que a gente não tem interesse não, Edson Lima. P***, esse diabo, c*** da roubada, filha da agônica. Edson Lima? P***, 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 p***. É que eu tô chupando a minha p***, vai ligar pra tua mãe, ó. Ai, que f***, p***, p***, p***. Ei, tudo bem, tem bronca não, não, se eu ligar, a gente resolve, eu levo lá. Tá certo. É que o meu trabalho mesmo é esse. Viu, pô, tá bom, Chico Twitter, pô, eu vejo aí como é que a gente faz, aí qualquer coisa... P***, peraí, peraí, hein. Hã? O que foi aí, tudo isso aí? Não, tô dizendo, Chico Twitter, eu levo, eu lido depois. Ah, p***, isso aí que era outra coisa. Alô? Ei, Chico Twitter, a ligação caiu aqui, rapazinho. Chico Twitter, rap***, que lhe pariu, filho de rap***. É a cabeça da minha p***, no seu c***. Fim de rap***, olha pra p***, que lhe pariu. Chico Twitter, vai ligar pra p***, na sua mãe, filho da p***. Vai pra p***, que lhe pariu, vai tomar no c***, seu viado. Chico Twitter. Chico Twitter, é o c***, na sua mãe, filho de rap***. Seu viado safado. Ei, Chico Twitter. Chico Twitter, é a minha p***, no seu c***, filho de rap***. Eu quero lhe pegar por aí, que eu vou lhe su***. Pare de falar, velho, menino, Chico Twitter. Chico Twitter, é a p***, na sua mãe, seu viado. É, 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 é. Chico Twitter, é uma porra, vai tomar no c***. Ei, peraí, Chico Twitter. Você é menor, filho de rap***. Ei, graças a você vai, Chico Twitter. Eu vou lhe su***, minha p***. Meu amigo, deixa de putaria, faça logo mesmo nesse carro, Chico Twitter. Vai tomar no c***. Meu amigo, você não está entendendo o que eu estou dizendo, não. Você está ganhando essa p***, ele não sabe se expressar. Chico Twitter. Vai pra p***, que lhe pariu, seu corpo. Pegadinha do Muzão Estação Sate Obrigado.